Olá, gurizada Gilberto aqui e quarta e penúltima parte de Death's Door, hoje tem notícia boa para vocês, 12 troféus vamos conseguir nesse vídeo, é verdade, temos bastante trabalho para fazer, vamos conseguir finalmente desbloquear esses troféus, o jogo dá troféus mais do meio para o final do jogo e finalmente vamos conseguir alguns desses brilhantes para a nossa coleção. Aqui estamos atravessando essa parte para encontrar um objeto secreto, além de uma orb de almas que a gente precisa, encontramos aqui a maquete de uma porta, mais uma é o objeto número 14 de 24, a gente volta para o menu para facilitar, pegamos uma orb também, lembrando que tem um troféu de maximizar todos os status, a gente tem que fazer upgrade de tudo que precisa das nossas habilidades, então precisamos de bastante alma, essas almas vão ajudar muito, cada uma são 100, a gente demora para farmar, tem um localzinho para farmar, vou mostrar para vocês se for necessário, bem fácil, até já mostrei em um dos vídeos, aquelas pulguinhas lá, e agora a gente volta para a mansão da urna das bruxas, nós vamos pegar então mais itens, mais objetos e a gente tem alguns bosses para terminar, nós vamos terminar o jogo nesse vídeo, é verdade, esqueci dessa informação importantíssima, nós vamos terminar o game aqui, finalmente conseguir aquele troféu de terminar o jogo com a sombrinha, vamos poder guardar e aposentar, essa sombrinha, finalmente usarmos armas de verdade, é difícil terminar o jogo com o guarda-chuva, mas é o desafio, é aquele troféu que nos afasta, mas nós vamos conseguir nesse vídeo, tá, estamos aqui atravessando praticamente todo o nível por baixo dos esgotos, agora mais uma esfera, aí está guardada para nós também, vamos atravessar e mais um esgoto também, tá, então, hoje tem bastante luta com o chefe, o último chefe, ele é desafiador, tá, talvez vocês tenham que repetir algumas vezes, mas eu vou dar todas as dicas para facilitar a missão de vocês, tudo que eu puder facilitar vai estar descrito no canal, mostrado, narrado e escrito nos comentários, na descrição do vídeo, aí vale, né, todo esse esforço vale, aquele like, e também dê uma olhada se vocês estão inscritos mesmo, né, estamos vendo que bastante gente tem visto os vídeos, não está inscrito, tem dois terços dos views dos vídeos, são de pessoas que não estão inscritas, então, dê aquela inscrição, vocês recebem atualizações dos vídeos, se vocês estão em guias de platina, vocês estão no lugar certo, aqui é o que tem, são guias de platina, né, interessado em troféus de platina, se inscrevam no canal, vocês vão estar sempre atualizados com os games aí, da Extra, da Deluxe e da Essencial e outros também, né, sempre, às vezes, tragam os outros games diferentes para a gente conhecer outras coisas também, tá, então, aqui, um desafio, tá, aquelas várias ondas, em sequência, precisamos, como vocês já estão familiarizados, derrotar todos os inimigos aqui, tá, vamos lá, então, bora, então, quando terminar aqui, eu volto com o comentário. Todos estão derrotados, deixamos lá vários inimigos aos pedaços, em possas de sangue, esse corvo aqui é malvado, vamos lá, prosseguir, e tudo isso, toda a circulação aqui nesse local, toda essa luta foi para conseguirmos este objeto aqui, que é uma urna cheia de lodo, é, mas a gente precisa coletar todos os objetos para troféus também, voltamos mais uma vez para a tela inicial, para nos economizar as nossas penas, né, para a gente ser mais objetivos e conseguir essa platina brilhante para a nossa coleção o mais rápido possível. Bora, então, nesse caminho, aqui vocês devem ter visto quando a gente estava passando esta esfera de almas, também, vocês estavam preocupados, eu sei, será que ele vai pegar? Claro que eu vou pegar, é brilhante, é a nossa também, já, ali daquela velha confundida com o botão, sempre aperta o X mesmo da bolinha, acho que ficaria mais instintivo no X, de qualquer forma, ou por apertar o X várias vezes na cambalhotinha, estamos aqui pegando também mais uma, mais 200, já pegamos várias, acho que umas 4 nesse vídeo, já dá 400, aí ajuda bastante a reduzir o tempo para a gente conseguir melhorar todas as habilidades, tá? Ah, muitos troféus, que legal, estou louco para fazer esses troféus com vocês aí também, tá? Entramos aqui, saímos então, ah, o palacete de cerâmica, a gente vai abrir aquela porta lá depois, você deve estar ansioso também com aquela porta, E agora a gente vai atrás da última arma, tá? A última arma do jogo, já vamos coletar todas, vai dar um troféu para nós, se chama Weapon Master, por ter coletado todas as armas do jogo, são 5 armas que tem no jogo, tá? Esse é o objetivo que a gente está fazendo nesse momento agora, vai ter um pote no caminho também, ali está ele, esse é o número 38 de 50, bem avançado, vamos abrindo o caminho, então o que a gente precisa é interagir com essa alavanca, engraçado, deu dano, mas deu certo, e agora é só ir para a escada, como eu movimentei antes da tela vir, já podem ir fazendo isso, não precisa guardar a tela, aqui para cima, eu ia matar o mago, porque a gente tem um pouco de desafio agora, e o mago sempre atrapalha, aí um inimigo a mais no desafio, é ruim, né? Vamos então tentar eliminar ele antes do desafio, não é aquele cavaleiro que está parado ali, pode ficar tranquilo que não é nesse momento, é nesse local, então, vamos enfrentar mais ondas de inimigos para poder abrir esse portão, e ali em cima já vai estar a última arma para a gente coletar do jogo, as adagas, acho que elas são uma boa arma, mas claro, a gente não pode usar agora, não se esqueçam, pegamos as armas, mas não podemos equipar nenhuma, podem olhar elas, mas não podem tocar, podem ver, mas não podem tocar, mas logo vai chegar nesse vídeo mesmo, a gente já vai estar com, podendo usar qualquer arma que vocês quiserem, não tem troféu relacionado às armas, só coletar todas mesmo, então, prometo para vocês aqui, em meia hora a gente já está no último chefe, já estamos liberados, então, na metade do vídeo, já vamos ter derrotado o último chefe, está bem próximo, mais alguns chefes, já estamos bem próximos, e terminar a história, depois prosseguir para o final verdadeiro, nesse momento, ao coletar as adagas assassinas, conseguimos mais um troféu, o primeiro troféu do vídeo, são 12, não se esqueçam, vai ser o troféu Weapon Master, interagimos aqui com essa alavanca, para abrir o atalho, e agora já está tudo ok, voltamos para a tela inicial, continuando, joia, que eu disse que ia abrir para vocês, aqui já está aberto, nossa bola de fogo está ótima, essa é a magia, nós travamos e abrimos um novo caminho, passarinho na gaiola, isso aí, estamos começando a nova área, essa área da fornalha, é onde a gente vai terminar, aqui vocês viram, dando uma cambalhotinha, bem no canto, para economizar, é bem tranquilo de fazer, eu fiquei um pouquinho na posição, para vocês verem, só para dar uma economizada no tempo, é um atalho que é bem tranquilo de fazer, pegando mais uma semente, aqui é o número 42 de 50, podem ficar calmos, como eu disse, eu só faço os atalhos, que são tranquilos de fazer, não tem erro nenhum, só estar na posição exata, e fazer a cambalhotinha, que ele para ali, os que precisam de muito malabarismo, muita habilidade, aí eu não faço, tem que ser, o vídeo eu quero fazer, sempre acessível a todos, que todo mundo consiga, não se tranque em uma parte, aí não estou fazendo a minha parte, se o pessoal não conseguir reproduzir, o que está na tela, até tendo sempre colocado, uma forma que dá para ir acompanhando junto, a gente jogar junto, a sensação de, estarmos fazendo juntinhos, a platina, se fosse um do lado do outro, para conseguirmos todos os troféus, muito bem, vamos aqui, na esteira, a gente vai para a esquerda, primeiro a gente vai focar, encontrar, o, o santuário, de vitalidade, e a gente precisa pegar mais, a gente também precisa pegar, todos os santuários, tem o troféu no jogo, todos os santuários, são oito de cada, oito de vida, e oito de magia, o que aumenta, em um, em dois, no máximo seria, do que a gente começa, a gente aumentou um cada um, opa, caiu, já aumentou um cada um, e, e aí então vai aumentar mais um, para conseguir, então esse troféu, de todos os santuários, agora vai, eu gosto de mostrar, quando eu caio, até pensei em editar, mas não, pode acontecer, então se acontecer, é ali que volta, daquele jeito, e aqui está o santuário, santuário número dois, de quatro, a gente vai ter então, duas bênçãos de vitalidade, faltando dois, de vitalidade, para conseguir, fechar todos eles, aqui tem, uma sementinha, dentro dos caixotes, número 43, de 50, quase completa, não é nesse vídeo, que a gente consegue, todas as sementes, se pode, mas a gente vai avançar, muito em direção a isso, aqui temos um encontro, com a vovó, é só um diálogo, que podem passar, e logo que terminar, a gente vai ser, introduzido a uma outra mecânica, a gente vai precisar, dentro dessa fase, que aí tem uma fornalha, na esquerda dela, vocês devem estar vendo, que ela está piscando, a gente precisa acender, várias fornalhas, nesta fase, para poder prosseguir, para as bombas, pelo vapor, acionarem, a gente poder acionar, entrar, na verdade, em outras localizações, então a gente vai, colocar fogo, em várias fornalhas, aí, durante esse trecho, esquecendo aqui, de colocar, o atalho, para o hub central, caso vocês morram, durante esse trecho, vocês vão voltar dali, não se preocupem, que tem, um checkpoint, antes do check também, não vai ser longo assim, então acendemos, a primeira fornalha, para a gente acessar, aqui, e aqui estão aqueles personagens, aqueles copos, a gente já encontrou, eles nos desafios, então eles são, dessa área, depois vai ter um gigantão, tem um pequenininho, com um olho, tem o médio, com dois olhos, vai entrar um grandão, também, nenhum deles, vocês precisam se preocupar, é só, ignorar, se quiserem, aqui, precisamos acertar, essa fornalha, e aquele cara ali, ele é muito chato, ele vai ficar ali, o tempo todo, não tem como acertar ele, eu fiz essa edição, aqui esse corte, mas eu estou no mesmo lugar, vocês podem ver, só porque eu estava tentando, matar ele de algum jeito, mas não tem como, ele vai ficar incomodando, ali o tempo todo, pelo menos, ele pode dar dano, nos inimigos também, com esse canhão, acionei ali também, um pote, vocês viram, não se esqueçam, daquele pote, é o pote, número 39 de 50, também nessa área, usem quando for necessário, não passem a perda, do que morrer todos os inimigos, agora sim, isso aqui aciona automático, vai fugir agora, depois tu é incomodado, então toma fogo, aí para ti, isso aí, vamos derrotar ele, cuidado, quando chega perto, ele bate com o canhão no chão, e de longe, ele continua tocando, essas bombas de veneno, também vamos acender a fornalha, se tiverem mal de magia, é só quebrar esses potes aqui, eles regeneram também, é bom, em qual a cheinha, vamos prosseguir, a gente passou ali embaixo, já né, a gente pode prosseguir, para essa área aqui, olha os cocôzinhos, pode deixar isso para trás, mais um pote, número 40 de 50, já faltam 10 potes, olha que beleza, vamos na esteira, a gente vai pegar até uma semente, bem no meio da tela, vocês devem ter visto agora, vamos coletar ela, aquela é a semente, número 44, só fazer este caminho aqui, para coletar ela, e podemos tecer de novo, bem no cantinho aqui, não precisa dar toda a volta, que bom que a mecânica do jogo, favorece isso, isso eu acho bacana também, faz a gente, querer procurar, mais coisas escondidas, então, outra fornalha acesa, passamos para o outro lado, a gente passou também, por essa área, mais uma aqui, precisando, tem os vasos, olha o cocôzão, esse pode deixar ele, na vida dele, e essas plataformas, funcionam com golpes, vocês já podem ter visto, já devem ter visto, agora aqui, isso aqui é complicadinho, tem bastante inimigo, a gente precisa acionar o fogo nesta, para poder agora, continuar lá pela esquerda, então não tem como, para trazer a plataforma, é só parar nesse local, quando acender a luzinha, ela volta, para ela lançar, é batendo mesmo, precisamos passar por esses pistões, cuidado para não empurrar vocês, para baixo, olha quase, vou acertar o timing, e tem uma semente, ali na direita, vocês estão vendo, acho que ela bota ali, realmente para provocar a gente, instigar ela a pegar, tá bom, vamos cair na provocação, vamos pegar essa semente também, ela é indispensável, nossa platina, já temos 45 sementes, faltam só 5, para coletarmos todas as 50, maravilha, e só passando, e mais um pote, o número 41, e aqui a gente pode usar os inimigos, para atravessar, para o outro lado, não precisa matar eles, aqui também usamos o gancho, precisa dar toda a volta, está finalizado, deixar eles seguindo a vida deles, tirar essa bolinha, não é minha, devolver para o dono, não é? isso aí, vamos lá para a esteira, agora a gente tem que acertar, algumas fornalhas, enquanto anda, e os inimigos vão nos atirando, né? isso é clássico, lá está o cara, do veneno de novo, não consegue me alcançar, é, estou muito rápido, aí, atenção que tem uma semente, bem aqui, cuidado para não perder, semente número 46 de 50, podemos sair da sala já, agora, agora os pistões estão parados, a gente aciona, o fogo, e aqui tem mais um pote, número 42 de 50, estamos chegando perto, já do boss, da vovó, tá? a bruxa dos potes, a vovó, já vou avisar desde agora, tem um troféu perdível com ela, é verdade, tem um troféu perdível, não podemos perder, tem que ser agora, não vai ter outra chance, nossa, fiquei preso, olha, me solta, me solta, estou preso nos cocôs, agora sim, ufa, que aperto, quase morrendo, e, temos um troféu perdível, já vou explicar qual é, para não ficar afobação, explicação na hora, ela tem um pote na cabeça, tá? ela vai fazendo as faces dela, e tem um momento que ela entra no pote, tá? ela vai para dentro dele, fica pulando, e aí, esse pote, ele vai ficar deitado, uma hora, e vai virar, jogando, é, magia, assim, né? Ó, aqui o pote número 43, e quando ele virar para o nosso lado, a gente tem que jogar uma bola de fogo, bem dentro dele, tá? Isso que a gente precisa fazer, que aí vai ter uma animação específica, e a gente ganha um troféu, que se chama Hot Pot, então, não se esqueçam, começou a batalha com a vovó, tá? Abusem das bolas de fogo, muito bom, para ficar tomando dano com o tempo, melhor coisa que a gente fez, para ter pego, esse foguinho aqui adiantado, tá? Então, jogando as bolinhas nela também, ó, é aquele vaso que ela tem na cabeça, tá? Ela vai entrar nele, e a gente tem que acertar dentro dele, quando ele girar, tá? Se vocês não conseguirem, e estiver perto dela morrer, se matem, e tem que tentar, tá? Agora ela entra no pote, ó, ela pula algumas vezes, e o pote vai ficar deitado, e vai girar, jogando umas magias, a gente tem que jogar a bola de fogo, dentro dele, ó, se preparem com a bola de fogo, agora vai virar para a gente dentro, assim, ó, perfeita, que tal o troféu dela giradinha, confirmando que eu recebi, tá? Ela faz essa animação, tá? Isso tem que aparecer para vocês, tá? Não percam, pessoal, tá? Tem mais chances para tentar, isso acontecer, mas duas, máximo três, três, eu já acho arriscado, ela vai fazer isso uma segunda vez, se vocês não conseguirem na segunda vez, se matem, e vai de novo, até conseguir essa animação, tá? Porque isso não tem como fazer depois, tá? Quero deixar bem, bem avisada. Ela não é um chefe difícil, pelo que eu estou vendo, é bem, bem fácil de desviar das delas, ó, outra vez a animação, tá? Então, fiquem já posicionados, com a magia de fogo, preparadinhos, ela sempre vem na nossa direção, aí cuidem, ó, deitou, e no que ela ficar de frente, para onde vocês estão posicionados, assim, bem direitinho, tá? Queria dar o troféu, já deu, e ela tem que fazer essa animação deitada, pegando fogo, tá? Aí, a confirmação, nesse momento que ela está deitada, vocês já vão ter recebido o troféu Hot Pot, é tranquilo, tá? eu tive que repetir outra vez, eu não acertei no primeiro, vou confessar, né? Eu gosto de dar a minha experiência também, como está editado o vídeo, parece que eu sou bom, estou fazendo tudo de primeira, mas não, na primeira eu não consegui, na segunda animação dela também não, aí eu me matei, e agora essa aqui é a minha segunda tentativa com ela, aí deu certo, tá? Aí já está bem de boa para matar ela, mas tranquilo, até é bom fazer aquilo ali, porque ela cai, né? E fica exposta a tomar bastante dano, vamos ver se eu consigo uma terceira vez, acho que nessa terceira eu não consigo, ó, tem que ser que ela está bem de frente, ah, deu também, três vezes, tá? Aí vai ficar batendo bastante nela aqui, ela fica bem exposta ao dano, já está quase, está toda rachada ali, né? Vai aumentando essas rachaduras, deixem sempre com o fogo aplicado nela, com ela pegando fogo com o tempo, tomando dano, né? De forma, tomando o DPS, né? Nermade por second, é isso aí. Agora bem, bem tranquilo, é só direcionar essas bolinhas para ela, e está derrotada a vovó, é isso aí, conseguimos mais um troféu, segundo, segundo do vídeo, de doze, que eu prometi para vocês, vão ter mais dez, conseguimos, então, a terceira alma gigante, são três, já conseguimos as três, é isso aí, está liberado para o último chefe, podemos ir para o último chefe, e é o que a gente vai fazer, vamos encerrar isso logo, né? Quanto antes puder, melhor. Agora vamos fazer o caminho para o chefe. Agora é o funeral da vovó, isso aí, vamos lá então, melhorar os nossos status, e rumar para o final do jogo, a gente, avisar vocês, a gente tem mais um chefe, antes do último, é aquele corvo, que apareceu mais no início, um corvo velho já, um gigante, vamos enfrentar ele, e depois o último chefe. Vou dar mais uma melhorada, meus status, para eu conseguir maximizar um, e quando maximiza o primeiro, a gente ganha um troféu também, troféu especialista, se chama de maximizar o primeiro, tá? Lembrando que tem um troféu, de conseguir maximizar todos eles, tá? Já avisando vocês, o primeiro ganha um troféu, e depois de maximizar todos, esses são os troféus, referentes aos status, tá? Então, terceiro troféu já, ó, dos que eu prometi para vocês, vou cumprir tudo. Então, estamos fazendo o caminho, para encontrar o corvo, tá? Só seguindo o caminho no vídeo, o corvo é um boss, ele é bem rápido, tá? É, o bom que quando termina, se a gente morre, ele aparece aquela pergunta, vocês já devem ter visto, né? As portas estão perguntando, se vocês querem tentar de novo, é só colocar assim, e inicia de novo o combate, tá? Chegamos nesse local, eu vou cortar, tem bastante animação, tá? Vai aparecer a morte, vai contar a história dela, então eu vou cortar a animação toda, mas sugiro que vocês vejam, tá? Porque é muito, muito bacana, sugiro que vocês vejam, e agora vamos lá, para a luta com o corvo cinzento. Ele é bem agressivo, tá? Ele, ele é muito agressivo, ele vem sempre na nossa direção, nos atropelando, esse é o principal ataque dele. Só que uma característica, sempre que a gente dá um dano dele, sai essas, essas fumaças pretas aí, com cabeças de corvo também, não interessa um dano físico, ou um dano de magia, tá? Aliás, caprichem também, no fogo, tá? Ele faz isso aqui, é só ir para qualquer lado, essa, essa batalha aqui, esse local é infinito, tá? Então, podem ir para o lado que vocês quiserem, e vamos usando essas cabecinhas de corvo, ó, para direcionar para ele, tá? Então, sempre desviem do caminho dele, ou quando ele pula, tá? Ele sempre vem atropelando, esse é o ataque dele principal, tá? E aí, vamos jogando, essas fumacinhas, agora a gente aproveita para fugir para o lado, e a usa as fumacinhas, para acertar nele, tá? Nem sempre elas direcionam, e vamos tacando magia de fogo também, quando possível, é essa sequência aqui, tá? Não tem erro, vai ter um momento, eu não sei se aparece nesse combate, eu não me lembro, ele coloca um ovo, tá? Ele larga um ovo, e aparece um círculo em volta do fogo, do ovo, o que vocês precisam fazer, é jogar uma bola de fogo naquele ovo, o mais rápido possível, porque ele não abrita, então, vai aparecer, ele vai parar, parece que ele está se engasgando, ele gospe um ovo, e tem que destruir o ovo logo, tá? Então, isso é só uma característica, também, para vocês saberem, se aparecer esse ovo, acho que não aparece nesse combate, acho que eu matei ele muito rápido, vamos ver, vamos ver, então, só desviando aqui das correntes, ficou bem legal, se gosta, bacana a movimentação dele, então, é isso aí, cada dano, sai um corvinho, agora ele gostou, guspir o ovo, é só jogar uma bola de fogo nele, tá? Não deixem ele abrir, então, é só jogar uma bola de fogo no ovo, é naquele momento ali, tá? Ele já está bem, com bastante dano, agora ele joga esses passarinhos aqui, é só dando golpe nele, para matar eles, tá? Ele já está mais no final do combate, quando esses passarinhos, esses minicorpos, vêm em direção da gente, então, sempre desviar, quando ele vem atropelando, assim, ele é meio teleguiado, também, tá? Tem que dar uma cambalhotinha, se for só andando para o lado, ele pega. Ele sempre volta no pulo, atacando fogo, não tem erro, tá? Agora ele encheu de passarinho de novo, e derrotado, é isso aí, derrotado, o Corvo Cinzento, maravilha, eu vou também dar uma cortadinha, na história dele, também é bem bacana, tá? Vejam, gente, é bem bacana, leiam, se interajam com a história, se interem com a história, né? Muito bom, logo que terminou a luta, voltamos para o menu, não precisa voltar tudo, e agora chegou a hora dele, vamos enfrentar o último chefe, The Lord of the Doors, o Senhor das Portas, é bem longo o combate com ele, tá? Tem, é um trecho de combate, e aí tem desafios, um desafio de movimentação, com portas que se atacam, que a gente tem usando o gancho, depois outro combate, outro movimento, são três vezes isso, tá? E ele tem os movimentos, todos os chefes, essa notícia é ruim, tá? Então, mas a gente está no último chefe, tá? Vamos lá. Então, vendo se dá para melhorar alguma coisa, eu vou melhorar essa destreza, para poder dar golpes mais rápido, tá? Ele aumenta a velocidade dos golpes, então, botei na destreza, como disse para vocês, vocês montem a build, o que quiserem, tá? Eu estou montando assim, só para bater mais rápido nele, não melhora tanto, assim, com uma parte, né? Mas já ajuda, então vamos aqui para cima, aqui que inicia o combate, tem um diálogo também, Eu vou cortar boa parte do diálogo, para ficar focado, só no que a gente precisa saber mesmo, tá? A gente é o de encher de mui, como diz, né? Bora lá, vamos com a explicação durante o combate, boa luta para vocês, vai dar tudo certo, só ter tranquilidade, capricho, então, nas flechas, tá? É a minha sugestão, usem bastante as flechas, que ela demora, ela não carrega muito tempo, e ela vai, efetivamente, ela vai dar mais dano, que o golpe, Então, aqui é fácil de desviar dele, cada vez que ele dá o pulo, dá uma camboleotinha, já encerrou, fica nessa pontinha, que eu vou mostrar aqui, nesse local, nenhum deles pega, tá? Só ficar naquela pontinha ali, só que tem que cuidar, quando o chefe cai, Aí tem essa interação aqui, depois disso, isso aqui fica salvo, tá? Se vocês morrerem no próximo trecho, vocês vão voltar exatamente, nesse ponto aqui, tá? Então vamos lá, aqui se mantenham a esquerda, mantenham aqui, tá? Agora aqui, a gente atravessa com o gancho, também, ó, passa pelo, agora já fica no meio, e já vão pra direita, vão pra direita, que vem a porta ali, pela esquerda, e agora vocês podem, bem na ponta aqui, já dá pra pegar direto, aquela ali se quiser, não precisa pegar da esquerda, passem pro outro lado, e agora esquerda de novo, isso aí aqui terminou, tá? Esse desafio terminou, é só isso, aproveitem pra bater nele, pra encher bem a magia, antes de entrar, isso aqui não vai dar dano nele, mas vai encher a nossa magia, agora a gente tá em outra fase, esse aqui é do primeiro, chefe, que tá bem imenito do jogo, que a gente lutou, tá? Ele tem, ele dá um pulo com, é, sai uns raios dele, né? Então aqui, o que tá acrescentando, que ele já tá fazendo, aqueles potes, que saem explosivos, das portas, tá? O verso é a mesma coisa, que a gente já tinha feito antes, ó, aqui já tá derrotado, batam bastante nele, pra entrar com a magia cheia, pra próxima parte, tá? Vamos outra parte de desafio, a gente atravessa, agora vamos pela esquerda, assim, agora direita, e agora já vem pro canto, já joga o gancho aqui, não precisa jogar o gancho pra esquerda, porque bem encostadinho, joga o gancho, ele fica invencível naquele ponto, não bate, agora bem coladinho nos ônibus, ó, bem, bem coladinho, que nenhum acerta a gente, bem, bem coladinho, 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 isso aí, campanhotinho, aí, terminou também esse, tá? Bem de boa, agora outra luta com ele, mais um trecho com ele, descarrega as flechas, dá tempo de dar três flechadas, lembrando que as flechas dão mais dano, do que o ataque físico, tá? Então usa o ataque, agora ele tem golpe novo, vocês viram que é bem fácil desviar, é só ir pros lados, tá? Bem fácil de desviar, é só dar umas duas partidas nele, e sair da posição que a gente tava, tá? Aí encerrou também, ó, bem tranquilo, vamos pra mais um desafio, depois tem mais uma luta e mais um desafio, vamos lá, vamos atravessar aqui, agora aqui não dá pra perder muito tempo, pras portas não nos baterem, tá? Direita, no meio, esquerda, e agora direita de novo, acabei tomando um dano, tá? Atravessamos, agora vamos pra direita, ó, meio, pra cá, pra esquerda, e no meio, e acabou, podem, vocês viram que eu fui caminhando, é bem de boa, tá? Não se afobem, vão com calma, pra não perder vida desnecessária, agora que ele tá com os golpes do Yeti, tá? Só que ele faz isso quando a gente fica muito tempo longe dele, tá? Se tá perto, assim ele não faz, É bom também pra carregar, usar essa, então se tá meio perto, ele não faz aquele golpe, se ficar assim, próximo dele, como eu tô agora, ó, ele tá com os movimentos do Yeti, eu me afastei um pouco, aí ele pasta, ele não faz três vezes, que nem a Beth fazia o, a Beth é Yeti, Agora terminou também, maravilha, é a última sessão de desafio agora, tá? Bem tranquilo, pra cá, agora vem pro meio, volta pra esquerda, e atravessa pro outro lado, bem no meio, aí, agora vamos pra esquerda, tem um atalho aqui mais pra frente, tá? Vou mostrar pra vocês, pra cá, e de novo, agora não vão pra direita, vão pra esquerda, ó, aqui esquerda, é um atalho, tá? Não precisa dar uma volta inteira, e fechou, é isso aí, fechou, tranquilidade, tá gente? Tranquilidade, não precisa se afobar, a partir daqui tá salvo, tá? A partir daqui não precisa repetir mais aquele trecho, se vocês morrerem agora, no próximo combate, agora ele muda, ele fica turbinado, não tem galho, mas aquilo lá já foi passado, tá? A gente avançou, é a partir daqui agora, tá? Ele cai de cara, mais ou menos, nesse ponto da edição aqui, é porque eu morri, né? Não matei de primeira, então vamos lá, agora é o último chefe das portas, ele tem todos os golpes, ao mesmo tempo, muita vida ele tem, tá? Então paciência, calma, a vida entra automática aqui também, tá? Agora tem tudo junto, ó, agora ele tem também o golpe lá, dos guardiões das portas, ó, esse pulo é bem tranquilo, vocês vão ver que eu vou pro lado, e aproveito pra dar dano também, ó, não precisa se afobar, agora ele tem esse aqui do castelo, é só ficar girandinho aqui, ó, é só ficar girandinho assim, ó, bem tranquilo também, tá? Dois ataques, não sejam gananciosos, né? E abusem da flecha, tá? Essa é a dica que eu tenho, usem muita flecha, que é o que dá mais dano que o golpe, esse tem que cuidar, difícil que ele, ele sempre é ter ligado, aqui dá pra aproveitar pra dar umas flechadas, ó, e saem apertando o botão rápido, aqui bem de boa, quando dá esse golpe é bem de boa, eu tomei o dano, não precisava ter tomado esse dano, Agora ficou ruim, com uma vida, eu falo melhor quando tô com uma vida só, por isso, fico de propósito, até parece, né? Tá? Não tem erro, é uma gata da Betty, dano nele, Cuidado que ele vai virar batendo, aqui dá pra aproveitar e dar umas flechadinhas, essa é bem de boa, só ir pro lado, e dá pra dar mais uma batida também, pra carregar a magia, e agora, larga as flechas, mais uma vez o movimento do castelo, fica girandinho, girandinho, aí, cuida que ele desce sempre na gente, mais flechadas, desviar, bater, cambalhotinho, isso, só, imaginar sempre que quando vocês baterem, vocês tem que sair do lugar que vocês estão, que ele vai atacar a gente, tá? Aqui, ó, bem de boa, mas só vai pro lado, só pro lado, ele não pega pra esquerda e pra direita, ele só pega nas diagonais e uma pra baixo, tá? Ó, imagina sempre que vocês bateram, vocês tem que sair do lugar que vocês bateram, tá? E ele não toma dano com o fogo, né? O dano contínuo de fogo. Ó, bem de boa, só ir pro lado, ó, que não tem aquilo ali no meio. Mais uma interação do castelo, ó, só girandinho, girandinho, cuida com as portas, tá? Ele cai na gente, tá com a flechada, tá quase. Agora, coração na ponta do controle, derrotado, o último chefe, o último Lorde das portas. Derrotou, conseguimos, o que que foi? Perdoar, Ah, a gente perdoa, né? Pode ficar tranquilo que a gente perdoa, porque a gente recebeu troféus, troféus, então tá perdoado, porque a gente recebeu o troféu Crow Gamer, de terminar o jogo, e o troféu que a gente tava suando pra conseguir, Academy of Umbrellas, terminar o jogo com a sombrinha, com o guarda-chuva, deu, acabou esse sufoco, tá gente? Tem todo o final do jogo, recomendo que assistam, tá? Vou cortar pra gente ser objetivo, e caber mais coisas no vídeo também, né? Se ficar mostrando o final, não mostra o guia, que é o objetivo. Então, maravilha, giradinha de comemoração, e agora é aqui que a gente melhora nossos status, tá? Tá nesse local agora, agora vocês podem botar onde quiserem, como sempre, já podiam botar onde quiserem, botei mais um na velocidade, vamos lá, pegar mais troféus, que maravilha, finalmente terminamos o jogo, até foi rápido, né? Exato, que legal, deu tudo certo, mesmo objetivo, agora a gente vai focar no final verdadeiro, as portas que estão vermelhas, é porque naqueles locais, tem colecionáveis pra pegar ainda, tá? Os que não estão brilhando, agora a gente vai fazer, pegar mais um, item brilhante, e já vamos fazer mais um troféu, aqui a máscara, tá? E agora a gente fala, só falar com ele, esse aqui é o cara que a gente libertou, lá na masmorra, ele vira o nosso fã, e ganha um troféu, o Clever Too Much, e a gente gosta de troféu, já vai ganhar outro, é só falar com a Bárbara, e ela vai cantar, a gente quer ouvir, a música dela, tá? Pode cantar pra nós, beleza, canta aí Bárbara, a gente quer, ouvir a sua voz, no vídeo não tá, tá? Eu tiro o som, porque tem, é, direitos autorais, alguma coisa, alguns não tem, mas, quando dá isso aí, bloqueia o vídeo, preciso remover o som, aí fica pior, tá? Então, normalmente tiro a música dos jogos, mas vocês estão ouvindo aí, a cantoria da Bárbara, e ganhando o troféu também, Bang In Toon, tá? É os nomes em inglês, dos troféus, tá? Então, maravilha, que delícia, chuva de troféus, quando tem mais de 10 troféus, é chuva de troféus, giradinho, confirmando, e a gente quer mais troféu, a gente fala com ele aqui, isso aqui é um personagem muito, muito engraçado, é uma lula que tá grudada nele, a gente aceita a refeição, e vamos ouvindo a história dele, enquanto a gente ganha um troféu, e come a sopa também, tá? Aqui dá o troféu, chamado Squid Soup, é uma pergunta mesmo, Squid Soup, então, é uma lula, né? Acho que esse é lula, tá preso num cara morto, é muito engraçada a situação, depois a gente vai precisar pegar ele, a gente vai ter ele grudado na gente, ele vai dar naquele tanque ali embaixo, tá? Mas a gente volta aqui, só que vai tá noite, eu vou mostrar pra vocês como passar pra noite, o jogo, pra gente conseguir outros, agora a gente precisa coletar várias coisas, Uns, uns, é, eles chamam tablet, né? É, uns inscritos, assim, umas peças lá, misteriosas, a gente tem que coletar todas, pra fazer o final verdadeiro, aqui a chave que tava no bolso do Lorde, ele deixou cair, a chave da torre do sino, essa chave que a gente precisa coletar agora, porque a gente tem que ir lá, bater o sino, pra colocar o jogo pra noite, tá? Então quando bate o sino, ele fica à noite, vou mostrar pra vocês, na sequência, beleza? Que legal! Tudo certo, maravilha, e aí sim, estamos liberados, peguem a arma que quiserem, olha que gostoso, finalmente, é uma arma de verdade, eu escolhi essa aqui, vocês podem escolher qualquer uma, na minha opinião, as melhores, essa aqui, eu acho que as faquinhas aquelas também, são bem boas, tá? Então agora a gente tá aqui, pra fazer mais um troféu, porque o que a gente gosta é troféu, né? Troféu bem divertido, se chama Conga Line, tá? Então aqui a gente vai passar pra cá, o que que é o Conga Line, a gente precisa ter oito desses bichinhos no seguindo, tá? Nove, nove, perdão, são nove, aqui a gente pega mais o objeto brilhante, outra chave de almas, tá? A gente precisa ter nove no seguindo, então aqui já tem cinco, ó, então eles vão ficar na linha, tá? A gente vai indo pra cá, e a gente vai juntando eles, até nove, atrás a gente enfila, tá? É que Conga é um estilo, uma música antiga, aqueles que estão no muro não vêm, aqui tem mais um, é uma música antiga, vocês podem pesquisar aí, eu não vou arriscar cantar, né? Por amor de Deus, mas é uma coisa que fez sucesso muito nos anos 80, a Conga, quem tiver interesse, talvez já tenham ouvido os pais de vocês dançando, né? Ou, o pessoal que é da minha idade aí já, já conhece a Conga, com certeza, e aí, alguém conhece a Conga? Fala aí nos comentários, né? Vocês viveram essa época, época muito boa, dos anos 80, gosto bastante de me recordar daquela época. Então já estamos com todos os bichinhos aqui, três, seis, sete, oito, eram oito mesmo, é isso aí, quando a gente chega nessa escada aqui, dá o troféu, a giradinha, no momento que cai o troféu, Então pra mim cai o troféu, não aparece na tela, mas eu giro no momento que cai, se fosse a mesma coisa, e é isso aí, o troféu Conga Line agora, tá? Vamos voltar, e agora a gente vai continuar focando no verdadeiro final, tá? O verdadeiro final do jogo. Vamos aqui no cemitério perdido, aqui que é o local que dá pra fazer farm de almas, tá? Esses bolinhas todas, a gente veio aqui já, vem as pulguinhas, vocês conseguem, eu achei o melhor local, pra conseguir almas assim, porque elas vêm muitas, e com essa espada, elas estão morrendo praticamente um golpe, eu acho. Vamos ver. Acho que aí, ela morre um golpe, se não dois, olha, já deu centenove, tá? Então é, é muito mesmo, a gente joga o fogo ali, ó, pra abrir aquela porta, vamos descer aqui, e já pegar esse pote, esse é o 44 de 50, que a gente já pegou, tá? E a gente vai enfrentar um outro chefe, agora a gente vai melhorar, aqui que a gente tá fazendo o que, agora a gente tá indo atrás, de outro servo silencioso, silent server, pra melhorar o nosso arco, que é a penúltima arma, que precisa melhorar, tá? A gente vai deixar, o próximo também, vamos fazer, claro, né? Vamos fazer todos, então agora a gente vai melhorar o arco, que muda no arco, aqui que dá pra carregar o tiro dele, tá? Isso aqui é a diferença, então vamos fazer um desafio aqui, até liberar todos. todos derrotados, aquelas pulguinhas não precisam, a gente joga fogo aqui, pra liberar o portão e a escada, pode deixar as pulguinhas, se quiserem derrotá-las, dá mais almas, né? Então, maravilha, vamos pra direita, tudo pras direitas, mais uma vez, esta sala, agora a gente precisa, nessa, nessa aqui, jogar a bomba, e a gente tem que acender, as duas fogueiras ao mesmo tempo, tá? Essa, eu uso o gancho, pra ir pro outro lado, opa, até errei, tem bastante tempo, ele é bem tranquilo, o jogo, pra fazer acender as duas, ao mesmo tempo, se demorar muito, a outra apaga, então, o que precisa acender as duas, ao mesmo tempo, tá aqui a entrada, vamos lá, se preparar, enfrentar, então, o servo silencioso, é bem parecido, com os outros, que a gente enfrentou, a gente enfrentou um, porque o outro, ele fez a mãe, é um golpe, e uma girada, tá? Sempre, normalmente, são dois golpes, ele bate, e se a gente não tiver na frente dele, ele dá a girada, essa, ó, é bem fácil de telegrafar, se ele tá na frente, ele dá uma estocada reta, a diferença desse, ele vai largar essas bombas, aí, e agora, já tem uma circulando ele, se demora muito, ficam muitas, né? Então, sempre cuidando, ó, se tá na frente dele, ele dá estocada, se tiver atrás, agora, ele tem esse movimento, isso aqui não tinha no outro chefe, joga umas bombas, é bem, bem tranquilo, com a espada, então, nossa, bem de boa, tá? Ele toma dano com o tempo, com o fogo também, tá? Vale a pena jogar, bola de fogo nele, se quiserem, isso aí, já estão duas bolinhas, circulando ele, já tá nervoso, não tá gostando mais, e é isso aí, derrotado, bem tranquilo, ah, com outra arma, é outra coisa, né? Derrotado, e a gente consegue outro troféu, troféu Hawkeye, é isso aí, agora, nosso arco, se quiserem, vocês podem segurar ele, e aí ele, aumenta o dano da flecha, tá? Mas agora, a gente tá com armas boas, então, não precisa se preocupar, quer dizer, vamos, né, jogando com o seu, o seu estilo aí, conseguimos, maravilha, vamos pegar mais um objeto brilhante, agora, está aqui, é o compasso, uma bússola antiga, e aqui fechou, vamos voltar pro menu, pra economizar, nosso tempo, que, dizem que tempo é dinheiro, mas pra nós, tempo é troféu, né? Então, vamos economizar, troféu, e agora, eu vou levar vocês, pra acionar, batermos no sino, que aí vai trocar o jogo, ele se passa só no dia, e ele vai passar pra noite, aí a noite, aparecem portas diferentes, e aparecem as corujas também, tá? Ah, ali, aquele ali, a gente vai enfrentar como boss também, nesse vídeo, viu? Então, aparecem as corujas, durante a noite, é que ele vira boss, aí, aqui na esquerda, era o outro chefe, que a gente fez, né? Isso aí, é o do fogo, e aqui, a gente já pegou a chave, a chave que caiu do último chefe, que a gente tá usando ela, e é só subir aqui, e bater no sino, aí aparecem as corujas também, que eu tava falando, a gente tem que encontrar, três corujas no jogo, que é um troféu também, encontrar as três corujas, tá? Isso aí. Voltamos. Agora o jogo tá de noite, tá? Maravilha. A gente vai fazer um caminho, pra gente encontrar, a primeira das corujas, e pegando também, os objetos, que a gente precisa coletar, vários objetos, misteriosos aí, do jogo, tá? Então a gente vai acionar, nessa área, várias, vários, é, fogos assim, aqueles braseiros, né? Então aquele ali, tá? Tem que acionar vários, pra vocês verem que dá um som, bem discreto, quando a gente aciona eles, né? Dá tipo um barulhinho, acho que é meio grave, assim, vocês vão ver, preste atenção no som, quando a gente aciona um daqueles, porque tá programando, tem outra, preste atenção no som, ó, viu que dá um barulhinho, Então, porque deu certo, a gente tá evoluindo em algo, né? Aqui tem uma semente, nessas caixas também, semente número 47, de 50, falta só 3, e ali tá outro fogo, se vocês esqueçam daquele fogo, acionamos 3, são vários, tá? Pra cá, a gente passou, tinha inimigos, né? Agora não tem The Noite, eles estão em casa com a família, né? Aqui tá outra, lá, ó, vou ver o som, né? E aqui, por enquanto, é isso, podemos voltar pra nos, economizarmos também, Vamos voltar pra porta, a gente vai aqui pro ladinho, bem aqui, vamos no covil da Beth, e aí, vai ficar melhor esse trajeto por aqui, tá aqui por cima, e aqui vem uma porta, tem uma lua no chão, ó, uma porta secreta, que abre só à noite, tá? E aqui tem um desses objetos, que a gente precisa pegar, na verdade, esse aqui é um objeto brilhante, tá? É, esse não é daqueles objetos, esse é um medalhão, tá? Do colecionável dos objetos brilhantes, também a gente precisa encontrar todos os objetos brilhantes, estamos com 20, já faltam só 4 também, tá? O próximo vídeo é o último, tá? Eu já tinha comentado, já chegamos na platina no próximo vídeo, bem legal essa jornada, eu gostei muito desse jogo, aqui a tela abriu, assim, que a gente tinha enfrentado inimigos, né? Mas é só prosseguir, agora a gente está a caminho de encontrar a primeira das corujas, tá? E elas nos dão aqueles objetos misteriosos, que a gente ia pegar, acionar a alavanca, se não estarão sem inimigos, né? Como eu falei, agora eles estão jantando com a família, né? Fazendo os temas com as crianças, estão, né? Todos, todos inimigos, são bem família, família aqui, isso aí. Vai seguir nesse caminho que a gente já fez, mas é o que vai nos levar até a coruja. vai ter só um inimigo, vai ser um mago de veneno, que vai aparecer mais no final. Ó, tem um cara aí sozinho, sempre tem um, né? Deve ser um segurança aí, cuidando da área, contratado a prefeitura, pra cuidar as coisas, né? Pra nenhum corvo maluco passar por ali, né? Ó, tu cuida, vê se nenhum corvo maluco vai passar aqui, tu não deixa ele passar, dá flechada nele, pode deixar. O que que ele vai contar depois, né? Vai ter que contar. É, passou, mas foi só um, né? Vamos aqui pra esquerda. Legal as histórias. E aí, tá o inimigo que eu falei pra vocês, sugiro matarem ele agora, tá? Pra não atrapalhar, porque a gente vai caminhar mais um pouco nessa área, depois, melhor não ignorar, matem ele agora. Com a bola de fogo, é uma das melhores opções. Vou avançando, enquanto ele não aparece, aí, oh, exagerei na cabalhota, mas já estamos de volta, e aqui está a primeira das corujas, tá? Que só aparecem à noite, e ela vai deixar aqueles objetos misteriosos, que a gente precisa coletar, pra ele descobrir o final verdadeiro. Então, esse aqui não é, ó, esse não é dos objetos brilhantes, aqui, um fragmento da antiga tabuleta, esse era o nome, não estava lembrando o nome, tá? A tabuleta de conhecimento, é um pedaço dela. Precisa juntar vários, vou mostrar todos o caminho pra vocês. a gente está voltando pra cá. Deixa eu fazer o outro caminho, pra acionar mais uma fogueira. Ali está ela. Tem que ser nessa altura, se for lá do outro ângulo, não aciona. mais uma acionada, tá? Não se esqueçam. E ali está a outra. Agora conseguimos as seis, aquela porta se abre. Acendemos as seis fogueiras, e uma porta se abrindo numa cutscene assim, é irresistível, né? Não há quem resista, vamos lá pra lá, né? Precisa um convite melhor que esse. Há uma cutscene ali, uns dez segundos, só mostrando aquela porta. Vamos lá, então. Ó, uma semente bem na entrada, tá? Esqueçam de pegar essa semente aqui. E aqui, pegamos também a tabuleta do conhecimento, esse item que precisa pro final verdadeiro, tá? Show de bola. Aliás, não comentei, aquela era a semente, 48 de 50, faltam duas só no jogo. Vamos voltar pro Maruja, e agora a gente vai dar um passeio com o Jefferson. O Jefferson. Jefferson. Onde é que você está? Dentro do tanque. Ah, o Jefferson. Ó, o cara tá deitado, na cadeira, tá? É muito engraçado isso, porque ele usa os outros, né? Pra passear. Ele vai se grudar na gente, é isso que a gente precisa fazer. A gente vai ganhar um troféu. Um troféu chamado I Stroll with Jefferson. Então, o troféu, o Stroll é um passeio, uma caminhada, é isso aí que a gente precisa elevar ele, ele dá uns insights engraçados, assim, quando ele fala. bacana os comentários dele, divertido, vamos seguir nesse caminho, ficou engraçado também, o Corvo com uma lula grudada nas costas, coisas que só os games fazem por nós, né? Então, aqui estamos com outro objeto brilhante, a Moeda da Morte. Vamos pegar também, objeto número 21 de 24. Isso aí, estamos em direção agora de outro santuário de magia, o segundo. A gente precisa achar todos os santuários de magia e de vitalidade no jogo. Vamos para o segundo. Esse que é o objetivo agora. um Corvo com uma lula nas costas, é. Aí, uma coisa que não se vê todo dia. Que legal. Não era para lá, é para cá. É muito caminho, mas agora estamos... Olha, já apareceu ali o santuário na esquerda da tela, né? Você deve ter visto. vamos chegar lá nele. Vamos dar bomba aqui. E é claro que não vai ser fácil assim, né? Vai ter um desafio. É um carinha desses para derrotar. É só ele. Não se preocupem. Mas com essa espada aqui, ela tem um alcance muito bom. Vamos jogando fogo para dando dano. Enchendo ele na porrada. O combo dessa espada são dois. tem que cuidar, né? Para dar dois ataques. Dá para não ser muito gananciosos, que a gente chama com os ataques para não tomar o dano. Já está sendo difícil de derrotado. Bem tranquilo. Com o fogo e essa espada agora, poucos inimigos são desafios para nós, né? Subindo aqui, a gente vai conseguir, então, a segunda interação. A gente já fez uma, né? Já juntou quatro. E agora são mais quatro. Esse aqui seria o sexto santuário. Mas eu estou contando de quatro em quatro, então é o segundo de quatro que a gente encontra. O jogo conta dessa forma, né? De quatro em quatro. Aí ele disse que você está com dois e precisa de mais dois. Aqui tem um atalhozinho, tá? Bem tranquilo de fazer também, ó. É só vir aqui e a gente vai dar uma cambalhada naquela placa lá. Eu acabei me atrapalhando. você não flutuou como aquele cara que o cara está morto, né? Muito bom. Que bom que acontecesse para ver aquilo ali porque valeu a pena para a risada, né? Então, a gente precisa botar esse fantasma ali naquela fechadura. Ele meio que vai, ó. Tem que encaminhar ele para a fechadura. Agora ele vai. Não dá para ir embora. Tem que ficar pertinho até ele encaixar. Isso aí. Tem mais um fantasminha. A gente vai enfrentar mais um boss agora. Precisa enfrentar ele também para conseguir o final verdadeiro, tá? E é só a noite que ele vira chefe, hein? Que é o Cravedigger. É o caçador. O caçador. Coveiro. Muito bem. Aqui está ele. Vamos enfrentar o Coveiro agora, tá? Nada muito difícil também. Nada que vocês já não tenham enfrentado. Ele dá essa corrida e dá um golpe para frente, tá? Isso é uma característica dele. E alguns de longe que ele dá dá uma onda assim no chão e às vezes ele dá um pulo que dá ondas em várias direções. É bem tranquilo. Eu não vi dificuldade nenhuma. Quer dizer, não digo assim nenhuma também, né? Mas não é nada do que a gente já não tem enfrentado. Os movimentos são bem parecidos. Quando ele dá essa parada no ar fica fácil de telegrafar o movimento dele. Ó, esse é outro movimento que dá dano para todos os lados. Ataque para todos os lados, quero dizer, né? E aí ele vai parar no centro no momento que vai chamar vários minions dele. Vários pequenininhos. Também não tem mistério. Derrotar. Eles morrem com um ou dois golpes. Quando acontece isso ele invoca uns oito, eu acho. Dez. Contei dez. Acho que é isso. Eles estão morrendo com um ataque bem tranquilo. Então, quando ele corre na nossa direção assim vamos para o lado porque ele vai dar uma marretada. A gente não quer que essa marreta na nossa cabeça. Então, eu estou usando bastante o fogo e enquanto está tendo fogo usando as flechas também. Ai, tem meus tentacos. De novo essa sequência ele já está bem vamos surdo. ele já está quase morrendo. Mais alguns golpes. Aí eu falei para vocês eu fico de propósito com uma vida só porque eu jogo melhor assim. É brincadeira, né? Ficar sob pressão. Está derrotado o Epitáfio Coveiro e ele vai deixar um item misterioso é o item que a gente precisa para descobrir o final misterioso o final secreto que está tão antiga a tabuleta do conhecimento está conosco. A gente precisa juntar todas para descobrir a verdade. Vamos lá, então. Vamos lá que temos mais um chefe nesse vídeo ainda. A gente aproveita ao máximo. vamos lá. Vamos lá agora vamos lutar com o último upgrade também que é da bomba que aí a diferença agora a gente pega o fantasminho e leva até lá. O que vai dar a diferença na bomba é que ela não dá mais dano na gente. É isso que vai mudar ela não aumenta o dano mas a gente está livre então para jogar sem se preocupar com que ela exploda na gente. essa diferença então ele vai ser bem aqui jogar uma bomba né daí tem um pote o número 45 e aqui vamos iniciar a luta também é bem similar aos outros não vi dificuldade mesmo os ataques sempre dois ataques uma batida para frente e outra girando só que é claro como ele é o da bomba ele joga algumas bombas também esse movimento a gente já conhece mesmo moveset a batida e a girada se a gente está atrás dele ou uma estocada para frente se a gente está na frente ele leva essas bombinhas vou tentar dar umas flechadas é só apertar o botão repetido nada eu já não tenho feito acredito que nesse ponto do jogo vocês não vão encontrar dificuldade dizem que esse aqui é o mais difícil deles desses guardiões silenciosos servos silenciosos mas não é para me gabar nunca até porque eu não sou um gamer bem médio não achei muita dificuldade neles que vocês vão achar de boa e é isso aí conseguimos mais o troféu décimo segundo no vídeo como eu prometi o troféu Democrawl é isso aí o Democrawl agora as bombas não nos dão mais dano maravilha pessoal vamos então nos guardar para o próximo vídeo que vai ser o último vamos fazer aquela revisão do que a gente conseguiu nesse Weapon Master todas as armas nós temos Hot Pot acertamos a velhinha dentro do vaso o especialista botamos no máximo um dos status também conseguimos Academy of Umbrellas está aí comprovação conseguimos terminar o jogo só que o guarda-chuva foi suado e o Crow Gamer é isso aí o corvo jogador que a gente terminou o jogo aí conseguimos um fã Clever Too Much só por ter libertado ele ouvimos a música da Bárbara a Barda Bang Toon comemos a sopa do Jefferson sopa de lula a conga fizemos a conga aqui conseguimos melhorar o nosso arco Rock Eye e uma caminhada com o Jefferson demos um passeio com ele muito divertido e o último é que a gente fez o Democrawl e a próxima vem ela a Platina vai ser no último vídeo eu aguardo todos vocês pessoal até mais tchau tchau